Eita vai vai, pera ai Tem que ser de leito viu? Bom vai Senhoras e senhores Põe a mão no céu Senhoras e senhores Vai 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 Põe o mal Aceite, você é café com leite É buxo E você é cabeça de nós todos Uma cabeça desse tamanho parecendo um abacaxi Quer brincar ainda? Se você brincar vai causar um avalucismo? E deixei só uma vez Cabeção não brinca aqui não Entenda Entenda a realidade da brincadeira Quando você pula sua cabeça balança aqui Ai pode enxergar aqui a rua O nome disso é preconceito A gente não tem obrigação de brincar com o cabeção Tio, eu falo pro meu pai Vai 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 A cabeça desse tamanho dá pra brincar de basquete Cabeça de basquete Então dá, bora Minha vez é minha vez Foguinho Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei Cinco Quatro Três Dois Um O Paiinho O que é meu filho? É chorando por que rapaz Eu tava gritando ali fora os meninos Falou que eu tenho um cabeção Não ligue não meu filho Você não tem um cabeção não rapaz Você é o menino mais lindo dessa rua É verdade É sim meu querido Eles estão falando isso de você porque tem inveja de você Tem inveja porque você é o mais inteligente do mundo Viu ai? Entendeu? Você não tem um cabeção de cabeça Não faz isso não rapaz Isso é feio Isso é mentira meu querido Você é besta Não ligue pro que os outros falam não Se você ligar você não vai conseguir viver Entendeu? Conta meu filho Eita coisa coitosa do papai Vamos fazer assim? Sim Deixa eles pra lá Pra brincar dentro de casa viu? Viu Pode ir Mas tome cuidado viu meu filho Gostei Passa devagar na porta pra sua cabeça não ficar enganchada Epa Ela é minha Ela é minha Deixa de servir Eu vi primeiro Eu já tava você minha Pai solta ai Solta ai Da história Você tem eu O mais bonito Pode O mais bonito da versão Eu posso falar Eu posso falar Eu estouro todo mundo Sabe você? O dela é diferenciada Ela manda essa palavra A gente dança Tá tá minha filha Eu estouro Deus Eu estouro ser amido aqui Deus Minha filha é um anjo Eu sou um anjo mesmo pai Sai Eu sou tão anjo Que eu não sei nem o que é namorado O que é namorado? Filha Eu vou te falar o que é namorado Bom Namorado é um monstro Que entra no seu cérebro E leva você pra bem longe do papai Você quer isso minha filha? Quer? Não dá isso não pai Isso filha Bora pra casa Bora 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 minha filha Bora minha filha Você vai comprar um biqueiro pra mim? Vai no banco tirar dinheiro Olha vovô Que? Uma mancanoção Eu vou pegar pra comer com sal É não Não se pega nada do chão Putê Isso ai tá cheio de bactéria E vai te matar Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vai Bora minha filha Menina temosa Vamos falar com seu pai e sua mãe Olha vovô Que é ma menina? Eu tô com sorte Tá com sorte? Nada minha filha Você tá é de vestido Eu tô falando do dinheiro Eu vou pegar pra comer Opa Já falei com você Que não é pra pegar nada do chão rapaz Mas é de vestido Isso ai Isso tem micróbios Eu tô falando com você Não pega nada Extremamente nada Nada Que for do chão Tá entendendo? Nada Nada do chão Me dá o braço Bora Oxê Bora minha netinha Vou soltar a culpa Tá tudo escurecido Eu tô caindo Eu tô caindo Eu caí minha netinha Cocô Você tá bem? Me pega aqui do chão minha netinha Por favor Você mesmo falou Que não era pra me pegar nada do chão Eu pego Sua bactéria Meu Deus Não se faz mais neto Como antigamente Eu vou fumar um pro seu coração Eita poxa Ô PTA Oi amigo Chegou uma novinha Na quadra de baixo Novinha Novinha Eu vou lá Com esse jeito Não vai nada Ela é boa É mesmo Peraí 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 Ôh 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 Mãinha O que é? Dêêêê? Deixa eu brincar aqui na frente Só um pouquinho Aqui na frente Você vai ficar tico Ôh Ôh Eu vou lá tchau Amanhã você vai brincar, dá um pouquinho aqui! Já falei que não vai, peteia! Eu não vou ficar, eu não vou ficar aqui no... Eu vou sair mesmo, meu rapaz! Desculpa! Não tô dizendo porque eu não vou amarrar! Eu vou sair mesmo, eu vou sair mesmo! Ô, bibô! Marcos Vinicius do Espério do Santo! Oi, maninha! Eu falei que se você saísse, ia acontecer o quê? A senhora falou... E quem mandou você sair, peteia? Ih, maninha, por favor, não me batalha! Passa aqui, peteia! Não me grite não, eu tô com dor de barriga! Passa aqui, peteia! A senhora vai me bater, ó! Eu não vou te bater, peteia! E a senhora tá com o cinto na mão por quê? Hum? Não vou te bater! Passa aqui! A senhora pegou a sandália agora! Pra olhar se tá quebrada! Passa aqui, menino! Espera aí, larga a sandália, eu vou passar! Passa aqui agora! Não me batalha não! Passa aqui agora! A senhora jura que não vai me bater? Eu juro! Passa aqui! A senhora jura por Deus! Passa aqui logo! Ainda, covô! Passa aqui, menino de Deus! Ô meu Deus! Ô pariu! Oi! 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 Ai meu pai! Eu falei que não era pra você sair! Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância! Ooooooh xiiit! же made up is有ááááááááááááááá que? E